Guia-me pra que em tu nem te confie Sobre o céu fazer o caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo tu que já estive E minha flor será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me pra que em tu nem te confie Sobre o céu fazer o caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo tu que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me pra que em tu nem te confie